Salve rapaziada! Voltando aí! Continuação do Driving do PS1. Beleza, galera? Então vamos juntos até o final desse jogo incrível. Lembrando que vocês perderam algum episódio. Não esqueça de deixar aquela checada na playlist do canal e sempre lê a descrição. Beleza, galera? A descrição eu vou atualizando, conforme eu vou trabalhando no Detonado, ok? Vem ao Golden Gate e indo para as montanhas. Eu deixo eles saber o carro que você está conduzindo. Você vai ter a foto. Apenas não se fiquem com os caras. Eles não vão tentar qualquer coisa. Apenas faça o intercâmbio e saiba lá. O adeus na Sexta-feira, não vamos nele. Ja. Ja. Ja, ja. Eu não vou dar um gato que fumo. Ou seja, a minha, né? E ao인이-do-ra O olho no trono é onde deixar acontecer naturalmente e geralmente nada é bom, né? Ja. Ja, ja. Ja. Eu não vou dar uma trilha do grupo que eu vou trabalhar com o mundo eterno. Eu não vou ressuscitar. No olho no trono é onde deixar acontecer naturalmente generalmente nada é bom, né? A gente fazia em pressão do carboidrato Essa pessoa morreu, não vou mandar aquela mamãe aqui pra onde ela vai até com tudo A gente fazia pressão do carboidrato Essa pessoa morreu, não vou mandar aquela mamãe aqui pra onde ela vai até com tudo A gente fazia pressão do carboidrato É uma opção do carboidrato Quem era essa beijada Nossa, não tem como fazer essa curva aí Sem perder Um pedacinho de sangue Tem como Impossível Olha o NPC engraçado Sai da frente Opa, que delícia Olha o cara dando marcha ré O cara dando marcha ré O que está rolando Você bateu nisso ali Duas? Delícia Mano, não vai desistir não Um atrapalhou o outro ali Com certeza Mano, é possível que ela vai fazer aquela curva ali Sem vim Cara, o bagulho está aí na frente Ainda precisa aparecer uma polícia para me atrapalhar Mas dá bom Mas dá bom Aleluia Aleluia Mano, vocês tem noção Vocês tem noção Mano, eu sou fácil aqui Eu acho que eu tentei ela Saga nenhuma As 15 vezes Você tem noção, galera Esse merece like Like supremo mesmo Puta merda Ultralike Ultralike Não, caralho Cadê meu jogo? Silent Hill Ih, dá problema Ai, caralho Eu peguei o emulador do notebook Joguei para o computador Deu alguma parada que apareceu do Silent Hill Não posso nem salvar isso Eu tenho que criar outro save Mano, que doideira Deu até atirar o emulador Foda, mano Você tem noção, velho Nossa, já comecei na alma aí, vi Essa foi foda, vi Mano Não precisa usar caralho Eu acho que eu morri umas 15, 20 vezes Não sei, mano Foda E essa eu vou assistir o replay com o maior prazer, mano Vambora O que que replay? Pô, vinha sentadinha de boa A polícia já chegou para encher o saco ali, né Pô, troquei do notebook para o PC Ficou bem legal, mano Apesar que eu não gosto de jogar no meu PC, mano Eu gosto de jogar mais no notebook Mas nesse jogo está dando uns lag Olha a curvinha que eu fiz agora Que isso, filhão Que isso, mano Que linda Porque essa fase tu já começa ela Tu já começa ela Com o teu HP anterior Da fase anterior Então o jogo que é difícil Bota mais duas vezes difícil aí, mano É foda, mano Tu não pode nem sair do carro para o outro lado de carro Duas porradas já é vala nesse jogo aí Eu tô tocando ele pau, né Toca ele pau Túnio A polícia consegue acompanhar com maior tranquilidade Olha a curvinha que eu fiz agora aí Você vê que o carro sai do chão Por isso que ele bate ali, cara Ele sai do chão O pneu pula ali Por isso que ele se atrapalhou lá, hein Viu que o carro dá um kick? Nesse kick ele perde a Perde a tração, né Tração, né Perde a tração, lógico Aí a polícia tá morta ali Olha lá, viu Ela bateu ali de alguma forma Viu que ele perde a tração Por isso que eu não consigo fazer bem essa curva de rampa Olha, aí tava bem devagar Mas tem hora Tanto na subida e na descida Ele perde a tração Duas polícias juntas no beco Tá bem desesperada, mano Perde a tração São calabado, né É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viu? Tentando um pneuzinho ali pra frear Fiz bem aquela curva ali Aquela curva ali é chata Deu um tempinho, tinha uma polícia lá em cima passando Tá lá Fui Aleluia Galerinha, fechando por aqui Muito obrigado por ter assistido Não esqueça de deixar aquele like Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui Tchau 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 Obrigado.